Muito Boa Noite Não Vê O Que Acontece, Existem Pessoas A Sua Mãe, Todas Pensam A Mesma Coisa, Toda Só Coragem, Você Até Pode Ler Seu Pensamento, Veja Como Aos Poucos Todos Vão Se Levantar, Só São Pessoas Que Precisam De Coragem, Então Levante-se E Mostre A Elas A Coração, A Coração, A Coração, Existe Um Homem, Agora Esse Homem É Você, Agora Esse Homem É Você, Agora Aos Poucos Você Vê Vários Amigos Ao Seu Lado, Sem Saber Por Que Todos Dançam Ao Mesmo Tempo, Você Até Pode Ver, Um Sorriso Estampado, Gente De Todos Os Lados Vamos Celebrar, Vamos Dançar, Só São Pessoas Que Precisam Sorrir, Então Levante-se E mostre a elas, agora só, agora só, agora só Existe um homem, agora esse homem é você Agora esse homem é você Agora Agora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.